suponho que veja logo mais no SBT Brasil garota de 17 anos morre e o bebê dela é ferido durante uma operação da polícia no Rio polícia gaúcha estoura cativeiro e liberta a vítima de sequestro primeira mulher a acusar Roger Abdelmacy de estupro comemora a volta do ex-médico à prisão uma vitória eu acho que não só minha mas de todas as vítimas e a nova acusação contra o Facebook de invadir a privacidade dos usuários e eu espero você